Oi gente, iniciando mais um vídeo aqui para o canal, sejam todos bem-vindos Gente, hoje eu vou estar indo colher Muricy e vou levar vocês junto comigo Então, se você é novo passando por aqui, eu convido você que se inscreva Se você gosta desse conteúdo de vídeo, deixa o joinha, fica no vídeo até o final e vamos lá com a gente Oi gente, olha só, eu, a Maria e o Pedro Hugo, dá oi aqui Pedro Nós estamos indo ali pegar uns Muricy, aí eu vou estar mostrando para vocês aqui Então, como estamos aqui na safra do Muricy e aqui no quintal da madrinha tem, a gente vamos lá pegar uns E aí eu aproveito a oportunidade para mostrar para vocês que tem alguns inscritos que falaram que não conhecem o Muricy E aí a gente vai mostrar para vocês como que é o Muricy aqui O Muricy é uma fruta típica aqui, né, do nosso litoral cearense E tem alguns estados que não tem o Muricy Que é um suco muito bom, uma fruta muito boa Bastante procurado, né Maria, nessa época É, bastante procurado Muitas pessoas pegam, porque ele é uma fruta que dá assim, tanto no quintal como na mata mesmo E muitas pessoas pegam o Muricy para estar vendendo Uma fonte de renda a mais, porque é muito bom Aí a madrinha já está ali, chegou mais cedo do que a gente para varrer aqui o quintal, limpar o quintal Aqui a casa A gente vamos entrar aqui e pegar Já entramos aqui na cancelinha Para mostrar aqui, ó Aí está aqui o quintal E a madrinha já baganou aqui Vai plantar, né Maria? Isso, já plantou Aqui? Já plantou aqui, né? Já plantou aqui Aí tem a casa de Taipa aqui da madrinha Que ela mora ali na rua Aí tem essa casa aqui Aí às vezes vem passar o dia aqui Aí já tem a casa Aí eu vou mostrar aqui para vocês Como que é aqui, ó Chegamos Madrinha, estamos aqui Ela veio primeiro do que nós, ó Aqui, ó Aqui é a madrinha Diga oi aqui, madrinha Diga oi Tá aí, ela está varrendo, gente, ó Como ontem ela já veio aqui E colheu alguns Hoje não tem muito Não caiu muito, não Porque a gente só colhe esses que vai caindo, né? A gente não tira de cima, não Só os que vão caindo aqui, ó Aí eu vou mostrar aqui, ó Ela já colheu bastante aqui, ó Tá aqui o baldinho, ó Aí aqui é o nosso murici, ó Nossa fruta típica aqui da região E sempre nessa época dele agora, né madrinha? É desse mês de janeiro Até finalzinho de fevereiro A gente encontra o murici Ela é uma fruta, assim, muito forte, gente O cheiro dela, assim, tipo jaca, né? Que jaca Aonde você chega, você sente o cheiro da jaca Do mesmo jeito é o murici Aí Madrinha, quanto que tá O litro do murici? Quando eu vou vender Lá na cor, eu vendo as vezes De cinco reais, quatro reais, né? Dependendo De cinco reais mesmo O preço é cinco reais Mas as vezes É muita gente rendendo, né? Aí a gente já rende de quatro Que é ajudar o próximo, né? Que é ajudar o próximo Aí ontem mesmo A madrinha me deu mais ou menos Uns dois litros De murici Pra gente fazer A gente fala aqui Que é cambica, né madrinha? É Que é a mesma coisa do suco Mas a gente tem O dizer de chamar cambica De murici Que é muito, muito bom É muito forte também Pra gente tá tomando Aqui, ó Aí tem mais um pé ali Não tem não, né Maria? Lá? Tem mais em cima Em cima Tem muito pouco Mas é ruim de fundo A gente tá vendo Vou mostrar aqui pra vocês também É Vamos mostrar o quintalzinho aqui Aproveitar e mostrar Tem aqui também, ó O murici, gente Assim tá verde Aí ele vai pegando Essa corzinha aqui De amarelinho E quando tá bem amarelinho Já no ponto certo Ele cai por conta Aí a madrinha tem uma plantação Aqui também, ó De abacaxi Aqui um dia Aí tem abacaxi aqui Se Deus quiser É abacaxi aqui Tem um pézinho de abacaxi Também, né? Deixa eu mostrar aqui, ó É a casa aqui Tem um pé de abacaxi ali também plantado Ó Olhando assim Não sei se vai dar pra ver aqui no vídeo Mas tem bastante murici, ó Tem bastante mesmo em cima Aqui, ó Vou mostrar aqui pra vocês Ó como tá carregado de murici, ó Tem muito murici, ó E é bem grande Esse murici aqui Do quintal da madrinha Aí Aqui também tem plantado capim santo Aquela planta Aquela parte ali do quintal Já tá toda plantada, ó De milho e feijão E aqui é um banheirinho de palha Tá bem, gente? No interior A gente usa muito esses banheirinhos aqui, ó Banheiro de palha Quem já viu aí Ou já tomou banho no banheiro de palha assim Deixa aí embaixo nos comentários, ó Ó Banheiro de palha de coqueiro aqui Aí coloca assim umas pedras assim no chão, né E aí toma banho Ali o balde pra colocar água E é assim, gente A nossa simplicidade que eu passo pra vocês sempre aqui É a forma que a gente vive A nossa União familiar Nossas tradições Nossas culturas Que é assim E a gente se orgulha muito De tudo isso Olha, gente E a madrinha Ela tá plantando Bastantes plantas aqui Porque como ela mora ali na rua A intenção dela futuramente é vir pra cá Né, madrinha? Eu gosto de aqui Que aqui, ó A tranquilidade que é, ó Lá é muito bom também Mas só que tem bastante barulho De carro e tudo E aí a madrinha tá falando assim Que aqui é muito bom pra criar, ó Galinha Criar algum bicho, né Aqui é muito bom Aí já tem bastante coisa plantada aqui Cajueiro Coco Bananeira Aqui é um pé de coroia, né madrinha? Isso aqui é pé de coroia ou não? Não, daqui é um pé de jucar Pé de jucar É um pé de jucar Ele aqui, ele serve A farra dele Ele serve pra coluna Remédio caseiro, né? Eu acho tão bonito o tronco, ó A madeira O remédio é esse daí A gente pega Compra um rio de álcool Pega três farras De jucar e pisa Peneira bem peneirado no pão E bota o pó do álcool E bota pra conservar Passar, né? É, passa no ângulo Errado lá o casal É porque antigamente, né madrinha? Naquelas épocas era só de Não existia Existia, né? Mas assim, no interior Como as coisas eram mais difíceis O acesso à cidade Transporte Até mesmo as condições financeiras Então, muitas pessoas Recorriam aos remédios caseiros Não é, madrinha? Era É ou não? Só que você já Hoje, né? É Hoje É o povo que é tipo assim Hoje, graças a Deus Assim, a facilidade Tá maior É, mas o pai do povo É tudo doente É Toma remédio Se enche de massa Que comprimido é massa É Aí se enche de massa Aí não toma um remédio caseiro O remédio caseiro é uma garrafada Que a gente faz Das cascas dos pau E eles não fazem É pra ficar bebendo a água É pra expulsar Pra expulsar A Como é que diz? A massa A massa Aí o pessoal não faz mais risco Aí Toma o remédio Não toma A água Que é pra Que é pra seme Pra ajudar Não toma O que a gente vai fazer Aí é pra Olha A madrinha Ela faz garrafada Gente Garrafada é remédio caseiro Que a gente chama de garrafada E Onde é a praia, né? Ela tem Bastante gente Que procura ela Pra fazer, né madrinha? Remédio caseiro Porque é muito bom Pois é Aí agora eu vou ali com a Maria Vamos lá, Maria Lá no pé de De seriguelo Aí tem uns pés De acerolinho aqui Aqui é batata, ó Que ela plantou Já tá tudo Limpo aqui Já tá plantado aqui Não tá, Maria? Tá Ainda tá com cheiro de Roça queimando Lá pra cima Aí aqui, ó Tem um pé de seriguelo Tá cheio Tinha mais, né? Mas aí caiu Pra reflorar Ó E essa terra aqui É muito boa Ela é muito boa Essa terra, ó Ó o tamanho da seriguela Aqui daqui, ó Bastante seriguela Tem muito seriguela aqui E aqui, gente Desse lado aqui No outro quintal Do lado Olha aquele pé de acerola Como é que tá Muito, muito acerola Pois é, ó Porque também é Bastante adubado, né, Maria? Com as folhas da É, aqui é As folhas a gente Deixa pra Certo de adubo Ó Olha só A seriguela Bem baixinha aqui, ó Praticamente no chão Aqui, ó Vou tirar aqui Maravilha Olha aí Agora, gente Olha Nós Estamos aqui no outro quintal A gente vai colher aqui A acerola, ó Como tá perdendo aqui Aí a dona aqui Falou pra gente Se a gente quisesse Pegar Poderia tá Colhendo aqui, ó Aí eu vou pegar aqui Pra gente tá fazendo suco Olha Como é que tá carregado Aqui, ó Parece uma árvore de Natal De tão linda Que tá aqui E essas são as coisas Boas, gente De tá morando na roça De morar na roça É A gente poder Colher uma fruta Assim Natural Diretamente, né Do pé de fruta É muito bom, gente Ó Olha só pra isso Como é que tá aí, ó E sem falar Que o suco de acerola É muito, muito bom Pra saúde Olha Um pé de acerola Bem baixinho Aqui E aqui por dentro Olha só como é que tá De tanta acerola Aí como Tá perdendo aqui, ó A gente vai tirar aqui Muito bom Eu já tô ali com a bacinha E vamos colher aqui Aí quando a gente Terminar de colher aqui Eu mostro a vocês A Maria já vem com o balde ali Olha só Ó Aqui a Maria, ó A Maria já vem com o balde ali Porque tem demais, né Maria? Aí Vamos pegar E aqui, olha Nós encontramos, gente Três cachorrinhos Olha aqui, ó Tá aqui com a gente Então já terminamos De colher a acerola aqui A Maria foi deixar ali Uma vasilha com a acerola Pra Dona aqui E ainda aqui no pé Tá cheio Cheio, cheio E tiramos aqui, gente Olha Esse balde aqui Mais ou menos Sete litros de acerola Nós tiramos Aí vai dividir Pra mim e pra Maria E agora a gente vai pra casa E eu vou Mostrar mais um pouquinho Pra vocês aí No decorrer do dia, tá certo? Agora é de manhãzinha Eu vou mostrando pra vocês Gente, nós estamos indo pra casa Então eu, a Maria E o Pedro E a Maria Ganhou essa cachorrinha aqui, ó E a Maria vai levar ela Pra criar, né Maria? É Como eram três cachorrinhas Aí ela Pegou essa daqui pra ela, ó É filhote do meu cachorro É filha Ela é filha do cachorro da Maria, né? Aí aqui, ó Aliás, a acerola Nós pegamos umas palmas também Pra plantar E vamos pra casa agora, né Maria? É Vamos lá, então Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau